Obrigado Sr. Presidente, Sra. Deputada Márcia Passos, eu estava a ouvi-la e penso que não ficava mal admitir o óbvio, é que a direita chegou tarde a este debate. A direita durante anos desvalorizou esta questão e mais, quando foi governo, aquilo que fez foi contribuir para a desregulação do mercado da habitação e aquilo que nos propõe agora é que nós estudemos aquilo que não estudaram quando resolveram aplicar a lei cristas quando eram governo. Portanto, é também justo que reconheça que desde 2015 o Partido Socialista colocou a habitação no topo das prioridades e do debate político. Desde logo a autonomização da pasta da habitação, primeiro com a criação da Secretaria de Estado da Habitação e depois com a criação do Ministério da Habitação, com a criação de uma lei de bases da habitação, com a criação de uma nova geração de políticas da habitação, com o aumento do número de fogos públicos e com a criação de incentivos para que os privados passassem, para que os privados colocassem mais casas no mercado do arrendamento de longa duração e até com a colocação no PRR da maior fatia para a habitação de qualquer país em toda a Europa, ou seja, Portugal é o país que mais investe o seu PRR na habitação. Ao longo dos últimos anos tivemos novos desafios, maior crescimento económico, um aumento do investimento privado, o sucesso dos serviços associados ao turismo e estes desafios tiveram efeitos positivos, nomeadamente na reabilitação urbana, mas tiveram também o efeito negativo de aumentar o preço da habitação, o que veio a ser agravado pela pandemia, pela guerra, pela inflação e pela subida das taxas de juros. E, portanto, o Governo e o Partido Socialista reconhecem que é preciso ir mais longe. É por isso que apresentamos e que temos vindo a apresentar um conjunto de propostas para melhorar a vida dos portugueses, nomeadamente neste setor. Portanto, aquilo que lhe pergunto, Sra. Deputada, é de que é que discorda na prática? É da bonificação dos juros do crédito à habitação? É do reforço e do alargamento do Porta 65 Jovem? É das medidas de apoio à renda? É dos incentivos fiscais para a promoção do arrendamento? É do incentivo à transferência de casas que estão em alojamento local para que possam ser disponibilizadas no arrendamento? Ou é com esta proposta que discorda da simplificação dos licenciamentos? E, portanto, Sra. Deputada, não seria bom apelando à responsabilidade que nos transmitiu e que nos procura transmitir daquela tribuna e à responsabilidade que se pede ao PSD como partido de alternativa do Governo, porque do resto da direita nós sabemos que a iniciativa liberal a única coisa que quer é entregar-nos ao mercado e do Chega sabemos também que não vem nenhuma proposta séria. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se nestes temas que merecem um alargado consenso, se não seria bom que o PSD pudesse também consensualizar com o Partido Socialista para que possam ser concretizadas medidas que melhorem a vida dos portugueses e que concretizem o direito de a habitação. Obrigado.